E hoje vamos de mais um Testando Receitas aqui no meu canal, e a receita de hoje é um pudim de caneca no micro-ondas. Será que vai dar bom? Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Anacanashiri e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu tinha visto essa receita no TikTok faz um bom tempo, e hoje eu dei vontade de comer um pudim. Então eu falei, vou testar, vou gravar, e vamos ver se vai dar boa. Eu não vou dar créditos em um único vídeo, porque eu comecei a ver vários vídeos lá no TikTok. Tinha gente que fazia de forma diferente, hoje eu vou testar... que minha intuição disser pro fazer, que eu espero que dê boa. Essa receita vão 4 ingredientes, 5 contando com água. Não é difícil de fazer, é bem fácil, eu acho. Tem grande chance de não dar boa. De acordo com o Victor, não vai dar boa, mas vamos cozinhar e fazer o teste. Como eu falei anteriormente, eu vi as pessoas fazendo de diversas formas lá no TikTok. Eu vou testar o que mais foi feito, o mais comum que tinha lá. Aqui no caramelo vai uma colher de açúcar e uma colher de água, colher de sopa. Tinha gente que fazia com duas, tinha gente que fazia com uma e meia, vou usar só uma mesmo. E pro pudim vai um ovo, oito colheres de leite e oito colheres de leite condensado. Acho que eu vou colocar baunilha também, tinha gente que colocava baunilha. Vi vídeo de gente fazendo com cinco colheres, vi vídeo de gente fazendo com seis, mas sempre sendo de um pra um. Uma colher de leite condensado e uma colher de leite. Nos vídeos que eu vi, não vi ninguém fazendo com açúcar demerara ou caramelo. Eu vou usar o demerara porque é o único que eu tenho aqui, então caso você tenha o açúcar cristalizado, o açúcar branco, não sei, usem ele. Farei o teste com o demerara e vamos ver se dá boa. Uma colher de açúcar, colocar uma colher de água, dar uma misturada. Agora leva pro micro-ondas de 30 em 30 segundos, até formar o caramelo e deixar na cor que você gosta. Já tá meio escuro porque o açúcar é demerara, né, mas espero que o açúcar derreta. Num potinho vou quebrar o ovo e já vou colocando o leite condensado e o leite. E a baunilha. Deixei 30 segundos e ele tá assim, ainda tá bem líquido e não derreteu o açúcar, mas tudo bem. Deixei mais 30 segundos. Bateu o ovo. Agora derreteu melhor, ó. Dá uma espalhadinha, assim, pelo copo, pra ficar com o caramelo no pudim todo. Ih, vai ficar com os açúcares, mas tudo bem. Ah, e o copo tá meio quente, gente. Tomem cuidado pra não queimar a mão. Espalhei o caramelo pelo copo. Batei bem o ovo já e vou adicionar o leite condensado e o leite. Oito colheres de leite condensado. E vou jogar umas gotinhas de baunilha. A baunilha é opcional, gente. Se vocês tiverem e quiserem usar, vocês usam. Se não tiverem, não tem problema. E agora mistura, bem. Vi gente usa no liquidificador ou aqueles mixers também, de mão. Não sei. Pra bater e ser mais fácil, mistura na colher, mistura com garfo, fuê. Usem o que vocês tiverem em casa. Acho que eu misturei bem. Acho. Isso, Ju. Agora é só jogar a mistura dentro do copo com caramelo. Agora eu lavo a mistura pro micro-ondas. Eu acho que o tempo que você for deixar vai depender muito do seu micro-ondas. Meu micro-ondas é relativamente novo, então eu vou deixar 1 minuto e 45. Daqui a qualquer coisa eu coloco mais tempo depois. Mas em média uns 2 minutos. A gente colocava 1 minuto e meio. Vou deixar 1,45. E espero que dê certo o tempo. Vou deixar 1,50 por desencargo de consciência. O cheiro tá ficando bom. Use um paninho ou uma luva pra não queimarem a mão, que vai tá quente. E agora é a hora da verdade. Eu acho que ele tá bom. Ele tá feio. Mas assim... Beleza, algo relativo. Aparentemente não está grudando. Tá com uma consistência firme. Dá pra ver que tá desgrudando do copo. Tá parecendo um omelete. Mas enfim... Vou deixar esfriando agora por um tempo. Colocar na geladeira. E eu já desenformo com vocês. Este pudim de micro-ondas. Tá com cheirinho doce. Bem doce. Bem gostoso. Na verdade, acho que tá com doce por causa da baunilha. Mas tá bom. A gente vai jantar enquanto o pudim esfria. Vou mostrar a reação do Vitor. Pelo do pudim. Fecha os olhos. Ai, tá quente. Olha o pudim. Parece um creme de ovo. Assim, não tá bonito. Mas... Hum, cheirinho doce. Mas ela tá soltinha. É, não tá bonito. Parece um creme de ovo. Aquele doce de ovo. Em gemada. Mas enfim, era só isso mesmo. Já se passaram quase duas horas, eu acho, na geladeira. Ele tá a mesma coisa de antes. Parecendo um omelete dentro de um copo. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou desenformar agora e vamos experimentar. Tá soltando uma aguinha aqui. Deve ser do caramelo. Eu sei que ele tá solto, né, mas... Essa é a parte do vídeo que volta pro... Eu sei que ele tá solto. Eu sei que ele tá solto, né, mas... Ele tava solto antes. Calma aí. Ai, não ficou com o caramelo. O açúcar ficou aqui embaixo. Façam com açúcar branco. Vou esquentar pra ver se dá bom. E vamos comer. Ai, meu Deus. Tá com cheiro mais farto de ovo agora. Consistência. Tá molinha. Sentiu o grãozinho de açúcar por causa do açúcar demerara? Tem gosto de pudim? Lembra pudim? Mas não sei. Tem que comer tudo pra ver se eu gostei. Será que se eu batesse no liquidificador ficaria menos grosso? Geralmente o pudim tem uma textura mais suave. Esse daqui tá com uma textura mais consistente. Não sei. Não sei descrever essa consistência. Não, dá pra comer. Dá pra comer. Vem cá, expert em culinário. Lá da pessoa que não gosta muito de pudim. Não tá com gosto de ovo. Não tem mais cheiro de pudim também. Não, né? Mas onde estava? Não é ruim. Mas não é bom. Não faria? Ah, mas vindo de uma pessoa que não gosta de pudim, tá ruim. É, então. Não é ruim. Já comi piores. Hoje o pão. Já comi pudim pior. E que provavelmente demorou umas duas horas pra fazer. É uma sobremesa rápida, pelo menos. Mas ele tá denso. Ah, ele não tá, tipo, só vizinho, né? Ele tá com uma textura meio... Densa, meio grossa, pesada. Parece que, tipo, tem massa. Tipo, os de pão. Mais durinho. Não é, tipo, gelatinoso. Mas no fim, não. Dá pra comer. Dá pra comer. Vai. Fica na média, tá? Em sete. Sete de dez. Não, mas tá bom, sim. Pode fazer mais vezes. Você vai comer? Não. Essa foi a avaliação do Vitor. É isso, gente. Aqui a gente é sincero. A gente fala mesmo. Pelo menos aqui em casa não ficou 100%. Não ficou igual o pudim da minha mãe, que geralmente ela faz. Que eu gosto bastante do pudim dela, só que demora muito pra fazer. Que vai no forno e etc. Futuramente tentaria aprimorar essa receita. Se eu conseguir qualquer coisa, eu grave um vídeo novo. Ou deixa nos comentários, falando o que eu fiz. O pudim não ficou com a consistência lisinha. Ficou mais... Ainda tô tentando achar alguma forma de descrever. Não sei se é tipo tapioca. Como se fosse um pudim de tapioca. Não sei, mas não ficou a textura lisa do pudim. Que geralmente é o pudim de leite, né? Mas enfim, caso vocês queiram testar essa receita em casa. Caso vocês souberem fazer de um jeito diferente que eu tenha feito. E que fique melhor, que fique com uma consistência mais suave. Mais molinha, mais lisinha. Por favor, deixem nos comentários. Caso vocês testem também, comenta aqui embaixo. Se vocês já testaram também, comenta aqui embaixo. É isso. É a realidade. Às vezes dá certo, às vezes não. Eu tinha visto essa rece... Eu tinha visto essa rece... O que é mento ali... Essa receita vão quatro... Tem grandes chances de... No TikTok tinha um... No TikTok tinha um... Tinham diversas formas de fazer. Viva... Eu vi as pessoas fazendo... Pro caramelo as pessoas usam... Pro caramelo as pessoas usam... Vi gente fazendo... Tocma... E se você assistiu até o final, como vocês já sabem, vocês têm meu coração. Espero que vocês fiquem bem, que estejam bem. Até a próxima semana ou até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho